Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou estar dizendo que vocês podem estar diminuindo as letras aqui do seu moto de macro Pra deixá-las menores aí, certo? Então é isso, vamos lá Vou ensinar passo a passo hoje pra vocês Primeiramente a gente vai estar acessando aqui nossas configurações, certo? Você pode estar acessando as suas configurações Você vai estar descendo e procurando pela função aqui de tela, certo? Essa funçãozinha aqui, você vai estar clicando aqui na tela E depois você vai estar vindo aqui em avançada Essa última opçãozinha bem aqui Que vai liberar mais outras opções que você está vendo Você vai estar procurando aqui tamanho da fonte Você vai estar clicando nele aqui E pra você estar diminuindo, você apenas tem que estar puxando essa barrinha pra trás, certo? Vocês podem ver que ela agora está pequena aqui Vocês podem estar saindo E vocês vão ver aí que está mais menor a sua fonte, certo? Então o vídeo é praticamente isso Você pode estar diminuindo sua fonte aí Ou você pode estar aumentando também de acordo com que você se sinta à vontade, certo? No caso, essa é a menor fonte Também tem aqui a fonte que é padrão do seu dispositivo Que é essa aqui que vem já com o dispositivo e já vem ela Mas você pode estar diminuindo ela aí no seu dispositivo, certo? Então é isso, gostei do vídeo por aqui Esquece de deixar aquele like Até a próxima, valeu e fui!